Música 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 Fala galera aqui o Edu e bom galera mais episódio Aí de Storytelling 3 Alvain Saga e bom galera O que aconteceu? Pouco tempo depois daquele episódio Do Kraken lá Ele sumiu Foi tipo Ele já tinha surgido antes, ele foi chegando perto já no final E depois ele sumiu E tem um bicho vindo aqui Música Música Bom, vamos lá galera então A ideia agora é entrar na dungeon Olha que sacanagem Eu vou acabar morrendo com essas quedas Ficando na boca É O que é essa garagem? Eu vou acabar morrendo Bom galera A ideia é a seguinte Eu vou chegar agora lá naquela dungeon Deixa eu ver o que eu já coletei aqui Nossa, consegui bastante slot aqui pra Pra desbloquear Então galera A ideia é chegar na dungeon E pegar o máximo de itens possível Em todos os andares Eu acho que com a picareta Golden Apple E tudo isso Tipo Não vai ter problema Eu espero pelo menos que não tenha O problema é que em volta da dungeon Tem algumas daquelas minhoquinhas Que ficam saindo da terra E te atacando Então eu tenho que tomar cuidado Vamos lá galera Eu vou tentar entrar pela dungeon Pra outro lugar Pro outro lado provavelmente sim Eu acho que eu até fiz uma entrada alternativa Por causa disso Não, não fiz não Ah, dá pra entrar por ali Deixa eu ver aqui uma coisa Cadê meus blocos de terra Isso aqui eu não vou usar agora Por causa que Porque se não Tipo Não adianta usar agora Eu vou estar em um lugar fechado Então vamos ver aqui Aqui os blocos de terra É Parece que sumiram as minhoquinhas também Estranho porque tinha um monte aqui Eu sei que eu perdi muitos dos drops Por causa daquelas Tantas vezes que eu morri É Por causa das minhoquinhas Porque elas eram Tipo Não eram minhoquinhas comuns Era aquelas minhoquinhas boss Então Complicou um pouco pra mim Vamos lá galera Acho que eu cheguei a colocar Eita rapaz Tá infiltrando aqui Acho que Tapou a água agora Aqui não dando Tudo vai destruir as coisas lá embaixo Vamos lá Desci Bom galera Esse aqui é o primeiro nível Eu não sei nem Nem se eu cheguei a entrar Eu acho que não Acho que eu não cheguei a entrar Nessa dungeon então Acho que eu estou confundindo Uma torre com outra Ou bugou E eu nem lembro Bom vamos lá galera Opa 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 Já deu ruim Já deu ruim Beleza Vamos quebrar o mobile spawn agora Meleca Deu ruim Deu ruim porque tem uma boss Deu ruim porque tem uma boss Deu ruim porque tem uma boss Meleca Nossa 128 Eu só não posso deixar ela chegar perto de mim Beleza Matei uma Tem uma bugada Beleza Consegui 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 Uma gold apple Pelo amor de Deus Beleza Beleza Acho que uma já dá É A ideia agora é matar aquela aranha Ali na Matar aquela aranha Ali na frente É E ela está vindo para cá Beleza Matei Opa Ah é o efeito Da Opa Está acabando minha night vision Eu tenho que destruir isso aqui rápido Destruir Beleza Ah não Está de sacanagem Vamos ver o que tem nos baús Tem Tocha Mas o meu inventário está cheio Já Vamos deixar ali Linha precisa Porque eu não tenho um arco Vou pegar a tocha também Livra interessante Estica não precisa Vamos ver agora os outros baús aqui Esse aqui Picareta Eficiência Isso aqui eu não preciso Por enquanto Ferro interessante Como vocês podem ver Galera Eu estou com o inventário Bem cheio Esse é o ruim Nesse 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 mod O inventário está muito pequenininho Para mim Eu acho até que eu estou pegando mais item Deve ser só a impressão Às vezes o inventário é maior Do que eu imagino Mas tipo Vamos lá galera Eu sei que eu tenho que desbloquear No que foi isso que eu vi Ah não Esse eu tenho que chegar perto Para atacar Morri Droga Droga Vou fazer o seguinte Eu vou Eu tenho mais um baú aqui dentro Por que eu estou pirando errado aqui Vamos pegar isso aqui E aumentar esse baú Que eu faço assim Eu consigo pegar todos os itens Da dungeon Beleza É Encher o baú Opa Tem um miner's dream aqui Ah Isso é interessante de usar Então galera Em vez de ir naquela dungeon Nesse episódio Eu sei que eu comecei na dungeon Mas nesse episódio Vamos fazer um miner's dream aqui O problema é que eu quero ir bem fundo Para pegar o máximo de item possível Oi Então vou pegar essa picareta aqui Pega a picareta Está quase quebrando Vamos lá galera Está quase Eu vou ir até o máximo que eu puder Vou até acionar a antivision Para não ter que ficar gastando tocha Deixa eu organizar isso aqui Puxar isso aqui para cá Para que eu consigo alternar direitinho Espera aí Vamos lá Vamos lá Acho que aqui já está Já está bom Vou subir até um pouquinho aqui Na verdade Na verdade acho que eu não vou tão fundo Porque as vezes Porque os itens As vezes não estão tão fundo Quanto a gente pensa Então vamos Aqui No 3 Cadê meu miner's dream Galera Isso aqui é um item Se não me engano É muito difícil de craftar Vou até ver se dá para craftar Aqui no meu guia Vamos ver aqui Miner's dream Dá para craftar com Com bloco redstone Gunpowder e cacto Uma parte até que é fácil A outra Muito difícil Foi Caraca Deu muito bom Gente Olha quanto Minério a gente achou E vai até lá O outro lado Galera Não Eu estou até Estou até emocionado Galera Vamos começar a festa Aqui de minerar Isso aqui eu vou usar Beleza Isso aqui é um É um spawn de não sei o que Isso aqui é mais um spawn Isso aqui Nossa Isso aqui tem muito Desse spawn aqui Tem 4 Isso aqui parece um inseto Deixa eu ver o que é Um é da Kyube E o outro Tem vários aqui Deixa eu guardar isso aqui Agora eu boiei Ah tem aqui os outros O que eu peguei mais Foi o da Do esquilinho É um esquilinho Então galera Vamos minerar agora Esse ferro aqui Nossa tem muito Tem muito Beleza Tem mais ferro aqui Para minerar Então galera Isso aqui que o Miner's dream faz Para quem não conhece Quem provavelmente já jogou Crazy craft Outros mods desse tipo Já viu esse item Vou pegar carvão também Qualquer coisa Se eu Se quebrar picareta Eu faço outra Ou eu pego mais umas É mais fácil até pegar mais umas Que tem na Na No meu baú Está quase quebrando já Quebrou Beleza galera Eu não vou Eu vou voltar Lá no negócio Cara isso aqui é muito legal Esse item Que eu vou começar A procurar redstone Só para fazer esse Miner's dream Voltar lá para a casinha Galera Só pegar aqui O bloco de terra Para subir Beleza Olha já cheguei No lado de casa É Vamos Abrir aqui o baú E pegar Picareta de ferro E picareta de ferro Com eficiência Vamos lá Vou usar a primeira Picareta de ferro Com eficiência Porque né Ela vai minerar mais rápido Porque ela vai ser mais eficiente Então Vamos lá É Vou pegar esse Esse bloco aqui Que eu não faço Acho que é topazio Isso aqui Vou até confirmar aqui É Topazio Isso aqui eu não lembro O que que é Deixa eu usar aqui Minha Night Vision É Isso aqui é shimmery Eu não sei para que Que serve ainda Galera Tem muitos minérios Nesse mod Que eu não sei Para que serve Vou ser bem sincero Com vocês Isso aqui eu estou fazendo Para subir É que eu consigo alcançar Ali já dá para alcançar Não precisa nem subir Beleza Peguei bastante Aqui tem mais Tem mais aqui Nossa Eu peguei muito minério Deu muito bom lugar Que eu escolhi Para fazer esse mine Energy Não tem muito item Deu tipo Dois spawns diferentes Deu carvão Até não poder mais Isso aqui acho que é sal Eu não sei para que serve Para fazer sal É até hoje Faz tanto tempo Que eu parei De jogar o jogo Que tipo Eu nem lembro mais Vou pegar esse aqui Esse aqui Pior que vai até o fundo Galera Tipo Tem muito item Acho que no fundo Acaba Mas eu vou ver Se alguma coisa Grudar na parede Às vezes Olha tem ferro ali Por exemplo Tem bastante ferro Ferro fica mais Tem um bicho Aqui em cima Bem em cima de mim Tem um bicho Beleza galera Minha night vision Está acabando Vamos lá Voltar lá para Minerar mais Aqui Pegar esse aqui Isso aqui Vamos lá Galera Pegar Limpar Isso aqui Eu vou até Depois tentar usar De novo O miner dream Nesse Nesse lugar Aqui Nossa Minha vontade Agora era usar Uma daquelas TNT Para explodir Isso aqui Para ver se Dropava os blocos Alguma coisa do tipo Para dropar o bloco Bem rápido Porque tem muito bloco Aqui Vamos lá Vamos lá Galera Está quase Está quase Quase acabando Pedi muito bloco Aqui Deixa eu ver Onde estão os outros Nossa Tem muito aqui Muito 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 É Vamos ver Isso aqui Achei mais um veio Aqui Sal Sal Acho que é bem comum Deve ser Um item bem Fácil de usar Não sei para que Mas eu sei que ele Será fácil de usar Vou até ver Eu depois tenho que descobrir Para que ele serve Galera E esse trovão Eu já ouvi antes Galera Acho que o cracking Voltou Não tenho certeza Mas eu já vejo Só quero terminar De pegar os itens Que eu posso Guardar os itens Beleza Galera Bastante XP Vamos ver Eu preciso de Estar no nível 25 33 Para poder liberar Mais slots No meu inventário Tipo assim O ruim é que ele não Libera uma fileira De slot Ele libera Um slot E tem o nosso Que eu não pegue Acho que Carvão Eu já tenho bastante Não preciso limpar mais Qualquer coisa Ah não Contou uma coisa Perdoável Deixar essas coisas Para trás Vou colocar aqui Beleza Vamos voltar aqui Sobe aqui 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 Beleza O que eu vou fazer agora Galera Eu vou correr lá Naquela Cabaninha de sobrevivência Depois eu tenho que Transferir todas as coisas Para Eu vou ouvir Então tá né Então galera Eu vou pegar aqui O machado Que eu deixei em algum lugar Aqui E eu agora Vou catar madeira Lá na floresta Para que? Para fazer bastante baú Se eu me engano Esse mod Eu posso até Estar confundindo os mod Mas esse aqui Tem um Não Não tem Caraca Eu achei que tinha Um mod Que tipo Você quebrava E caia tudo Mas não Não tem Infelizmente Não tem Qualquer coisa Se tiver Às vezes Não funciona Com esse item Aqui Mas depois Eu descubro Vamos lá Galera Opa É Eu acho que eu peguei Bastante madeira Peguei 5 toras Tá ótimo Dá para fazer Bastante baú Beleza Vamos fazer aqui Uns Vamos ver quantos baús Dá para fazer Dá para fazer Dois baús Beleza Perfeito É o que eu precisava Então vamos colocar Dois baús aqui Bem nesse lugar Vamos encher Ele com os itens O que eu vou fazer Agora galera Eu vou tentar Spawnar Essa cube Pelo menos Uma cube Só Para ver Se eu consigo Derrotar Por que Porque as vezes Ela pode ter Um drop Muito bom E tipo assim Como os outros Eu vou aproveitar O embalo Só colocar Minha nativision De novo aqui E vou pegar Um balde d'água Porque eu preciso De um balde d'água Para poder fazer Funcionar Um balde Um balde Um balde pelo menos Não precisa nem estar Com água Porque água Ah Um balde Aqui Ah tem gelo Aqui Beleza Por que Por que eu falei Do gelo Galera Porque eu só Vim aqui Aí eu venho Aqui com o balde Peguei Beleza galera Vamos agora Ali no Acho que eu tenho Uma crafting table Aqui na ca É tem Então Daí eu só Vim aqui Esse E esse E eu tenho Um spawn de cube Bom galera Agora vai ser Um Para quem não sabe A cube é do naruto Exatamente a cube Do naruto Que vocês estão pensando Então vamos lá Agora eu vou spawnar Acho que a equipe Está longe de casa E bora Calaca É muito forte É muito forte Morri Mas eu morri do lado de casa Então Beleza Eu estou com o spawn Do ladinho de casa Desde que ele não está Com fogo na casa Beleza Eu fico mergando Que esse bicho dropa Estou quase morrendo Estou quase morrendo Eu quase morrendo E ela também Mais um golpe Só preciso dar um tapa Na cube Vou até comer uma goldenha Para não arriscar Meu Deus Está difícil Eu acho que bugou A minha skin Está bug Ela morreu Caramba galera Ela dropa exatamente O que eu queria Caraca O que é isso O que é isso Aí é demônio Galera Descobrimos uma coisa Que ela dropa Redstone E é exatamente O item que eu queria Então Já sei o que eu vou Spawnar aqui Adoidado O que eu vou